Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu, se crer Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói